Rapaziada, hoje eu tô aqui no Minecraft Pocket Edition mais uma vez, tá sendo aqui pra vocês, galera, Roleta Misteriosa, sim, vocês gostaram muito desse minigame aqui no canal E hoje eu tô fazendo aqui um Roleta Misteriosa de Attack on Titan, sim, estamos usando uma Adon de Attack on Titan Então se você gosta desse tipo de vídeo, já dê seu like, que isso aí motiva a tá fazendo cada vez mais roleta E se não for inscrito, inscreva-se no canal, ative o sininho, tô postando 3 vídeos por dia, meio-dia, 3 horas da tarde, 6 horas da noite E vocês já estão se perguntando como funciona o roleta Bom, galera, como vocês podem ver aqui tem uma roleta, beleza? E aqui a roleta, cada uma vai ter um modo, o preto vai ter um modo, o vermelho vai ter um modo, o branco vai ter um modo, etc Eles vão falar, bom, Crazy, você vai pegar o Oracle Flash e vai ficar muito fácil Não, não é muito fácil, porque você fica com esse efeito, galera, você fica com esse efeito Que você não consegue ver a cor que você vai acertar Então é uma roleta misteriosa, porque além disso você não vai saber qual modo tem ali nas portas E bom, pra participar desse roleta eu tô com alguns amigos meus, que primeiramente eu tô aqui com o juiz Fala aí, Matheusinho E aí, galera, ó, tô poderoso, ó Tá poderoso mesmo? Aham Beleza E também eu tô aqui com a Gabi, fala aí, Gabi Opa, e aí, gente? Aqui é a Gabi E tem... E aí, Salada, mano, o que é essa, Salada? E aí, eita aí Meu Deus, mano, esse cara já tomou um tiro aqui, velho Salada, então, enfim, você tá pronta pra perder, Salada? Tô pronto pra ganhar Salada, só perde aqui no meu canal Opa Cara, por que você tá me batendo? Então, um começa me batendo A outra quebra aqui o mapa Não Aqui, olha Aqui, ok A gente já tá muito perfeito Mas, enfim, rapaziada Bom, ali tem um roleta misteriosa, só que a gente tem que definir quem vai ser o primeiro a jogar flecha Então, juiz, como vai ser pra ir primeiro lá jogar flecha? É PVP? Sorte? O que você vai decidir? Vai ser assim, ó Minha mãe mandou eu isso É sério? Sim Então tá, não Antes tem que escolher a família, né, galera? Escolha a família Não escolha o Arkham, galera Não escolha o Arkham Tá, eu sou família... Eiger Qual família você pegou, Salada? Peguei a Leonardo Ah, da Anne, beleza Então, Matizinho Você que é o cara aí Você vai falar como vai ser Fica em fileirinha aqui, por favor Ó Minha mãe mandou eu escolher esse daqui Então o Salada é o primeiro? Esse Salada é o primeiro, vai E o segundo? Vai Fui... Não, pera Minha mãe mandou eu escolher esse daqui Eu sou o último? Você é o último Então, beleza Vai lá, Salada Pega aqui o Arkham e Flecha Pega as coisinhas Aqui? É, só você pisar aqui, ó Só medindo aqui Só medindo aqui, tá bom Mas como você vai atirar? Você não pegou o arco ainda Mas é burro Meu Deus, velho Ó, que moleque burro, mano Ó o cara que você escolhe pra ir primeiro Já aperta de novo Que o seu efeito já passou Ó, mano Vai, vai, vai apertar Vai, aperta Vai, aperta de novo Aí, vai Vai, vai, vai Vai rápido, cara Vai Acerrou, pô Acerrou Você acertou Você acertou Você acertou de primeira, cara Você é louco Vai lá, Gabi Vai lá, Gabi Nossa, velho Vai, deixa eu pegar já o meu arco aqui, então Pronto Arco E já peguei minha flecha Beleza Nossa Se você quiser, Gabi Vai Vamos ver Nossa senhora Nossa, é só Nossa, é só os de os caras que são piores de mira, né Meu Deus, cara Meu Deus Nossa, nossa, Gabi Boa, vermelho Vermelho Cara, eu vou indo Foi vermelho? Aham Beleza Calma Vamos ver se o Cass tá bom de pontaria E aí? Preto, preto, preto Preto, preto Eu não queria o preto, eu queria o botão, vocês acreditam? Nossa, tá bom O que acontece com o botão? O botão você pode escolher a cor de alguém Então tá, o salado é roxo, Gabi vermelho e o preto E você é o preto Vamos lá Deixa eu ver Ah, eu peguei um titã que eu não gosto, velho, né Não se transforma aqui Não se transforma aqui Tá Vermelho e roxo e preto E o preto Boa, juiz Vamos lá, vamos lá Vem aqui pra neninha Mostra aí qual titãs vocês são Toma Tá, pega Eu sou esse Já pode ativar Você pegou a titã fêmea? Que da hora Você é qual, Gabi? Nossa, a Gabi é o Bersacker Tá, pega Nossa, calma Tem como se transformar aqui rapidinho Vou pegar a cenoura, velho Esqueci de pegar a cenoura Toma aqui Ah, pode pegar Beleza, nice Meu, é forte Deixa eu ver O seu, o seu é o mais forte dos três O seu é muito forte O seu é muito forte Você é qual? O meu é a mandíbula Ah Aqui, ó Mas eu tenho garra É, o seu é o titã de ataque O modo Berserker Deixa eu ver isso Sentimento, control E... Ah, endurecimento Opa, o que é o salado? O que é que você tá usando aí? Pode tirar Oxi Ixi, salado Porque você tá com a armadura Não, já atira aí Já atira aí Você tá de armadura Você tá de armadura E aí, juiz Faz alguma coisa aí, juiz Aê Quanto vocês tem de vida? Eu tenho 70 e poucos até agora Nossa, a minha tá 180 e ainda tá subindo Nossa, é A Gabi é muito mais forte, velho Cara, o ruim é que essa arena é muito minúscula, velho Meu Deus, mano Vários titãs Vocês não querem ir lá fora, não? Não, é da arena mesmo, velho Vamos seguir os padrão Não tem essas duas coisas que tem aqui Ah, isso aí não se usa Mas tá bom, vai Um Vai Dois Três Começou, começou Beleza Eita, pega Ai Toma Que isso Mano, se eu levar com esse titã Eu vou falar que eu sou uma lenda Se eu levar com esse titã Eu vou falar que eu sou uma lenda Não tem como Não tem como Nossa, ela é muito mais forte do que eu Ela é O que? Você tá me matendo? Ó, você tá me matendo Você só tirou três tapas Você tirou a minha vida inteira Você quase morreu? Quanto de vida você ficou? Vinte e cinco Nossa, por um hit, velho Caraca, bom A Gabi ganhou Então vai lá, Gabi Já tira seu modo aí, salada Meu titã tá de barba Tira seu modo aí, salada Tira aí, velho Para de roubar, velho Bora Cara ladrão Vai, Gabi Tira seu modo e vai lá de novo Vai lá, Gabi Vai lá, Gabi Fica aí o efeito E agora vai Deixa eu ver qual cor tem Beleza Vamos ver Tá, verde 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 Tá, tem qual cor? Valacrino Tá Ahn, beleza Qual cor já foi? O azul já foi? Eu vou colocar um bloco nos que passou Vai, o preto Vermelho O azul, roxo e verde É E aí? Nada Nossa Nada Tá longe? É, cinza 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 Ah, sério não Que eu acertei o branco, velho Sim Putz, eu queria o azul, velho Agora é o bonzão Vai lá, tá lá Nossa, eu queria o azul, velho Nossa, eu tava pertinho Porque vocês não falaram Que era só um pouco pra cima do azul, velho Eu não vou ajudar ninguém, não Nossa, mano Era só um pouquinho Eu achei que eu tava muito pra cima, velho Eu também vou pegar o azul aqui, ó Vai Branco Cinza de novo Vamos ver Ah, mano, olha esse cara, velho Olha esse cara, mano E aí? Vamos trocar, vamos trocar Eu gosto do azul, mano Azul e vermelho são minhas cores favoritas A cor da uma-aranha Vamos trocar Ah, então tá bom Você não vai... A minha é branca É branca? Uhum Tá, vai, vai Vamos trocar Deixa aberto assim, ó Os que já pegou Ah, eu peguei um titã Que eu não sei se ele é tão bom Caraca, não sei Vê aí, qual você pegou? É que, se o seu for Mano, se o seu for o colossal Eu vou ficar muito bolado, velho Não, acho que vai ficar pro final, velho Qual é o seu, saudade? O meu é um bestial Ah, bestial Eu acho que... E o seu, Gabi? Colossal Ah, não, velho Na moral Qual cor você tinha pego, Gabi? Hã? Eu não lembro qual cor você... Verde Verde? Caraca, mano Bestial tá... Nossa, ó, beleza Tô aqui com... Meu... Deus do céu Nossa 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 Vai, Salada Meu Deus, hein Vira o seu Bom, Salada Já sabe quem focar, né? Vai, no três Vai Um, dois, três Beleza Começou Oxi, o Salada comeu maçã dourada O Salada comeu capiroto O Salada comeu capiroto Nossa O Salada comeu capiroto Nossa Não tem como Não tem como Calma, calma Óbvio Não tem como Não tem como Para, Gabi, de bater Só tem duas cores A Gabi já tá na final Porque ela ganhou duas Mateus, o Salada roubou muito Qual é o justo? Eu ir pra final com a Gabi Ou a gente pegar um desses dois titãs E tirar um PVP? Hum... Tá, é o seguinte Vocês dois vão escolher um dos seus dois titãs E ir num PVP Mas ele roubou, cara Ele roubou muito Ele roubou o Salada Olha a minha cara É só uma ilusão Mano, eu vi ele comendo maçã Eu vi ele comendo maçã Então faz assim O Crazy vai começar com maçã E você não Não, não precisa não Eu não preciso roubar, velho Vamos lá Ah, eu preciso Não, 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 não E aí, Salada Você vai ser eliminado Você vai ser eliminado Ô, juiz Que isso, juiz O cara tá roubando na sua frente, velho He he, boy Salada, você vai parar Ele tá me dando tiro aqui Chum, 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 chum Vai, vai, vai Vai, vem pra arena Vem pra arena Vai, vai ficar na pele do fogo também Não tô nem aí Calma aí Que eu não lembro qual era o meu titelo Vai Você pegou o bestial E você pegou também A mulher A fêmea, velho Você vai Calma Minha vida ainda nem subiu minha vida, velho Um Não, não é eu que conto, né Pô, juiz Um Dois Três E calma aí Quatro, vai Vamos Mano, se eu perder Ah, tá, ah, tá Se eu perder, você ia ficar muito bolado, velho Se eu perder, você ia ficar muito bolado Dois tá, dois tá Se eu perder, você ia ficar muito bolado Bom, vamos pra final Gabi, você tem que ir primeiro, Gabi Tem amarelo e laranja Vai lá Eu acho que os... É, tá um dificinho Tá, cara, não sei lá Tá, não Ah, velho É Acertou laranja Amarelo é meu Amarelo é meu Então vamos lá Vamos lá Deixa eu ver Sobrou coisa agora Ah, eu não sei se esse é bom, velho Sobrou dois Mas provável que ela pegou É meio ruim, velho Não, provável que ela pegou Um melhor Amarelo? Não, o amarelo é meu Você é laranja É certeza que ela pegou Um melhor do que eu É, ela pegou Muito melhor do que eu Cara, eu peguei O primeiro titã do Eren, velho Olha isso O primeiro Ah Ele é... Meu, ela pegou Um martelo de guerra Nossa, velho Cara, nossa, Gabi Você é a pessoa mais sortuda Que eu já vi Na história da vida Tem o poder Óbvio que você tem o poder Você é um martelo de guerra Cara, você é a pessoa mais sortuda Que eu já vi Na história do roleta, velho Tipo, você tem noção Que você conseguiu pegar A minha vida tem que subir Não, não Mas me responde Você tem noção Que você conseguiu pegar Os três titãs mais fortes E poderosos da Adam Ó Você pegou o titã mais forte Que é o titã colossal Você pegou o segundo mais forte Que é o berserker E agora você conseguiu pegar O terceiro mais forte Que é o titã martelo de guerra Você conseguiu fazer a fileira Dos titãs mais fortes da Adam Não, você tem muita sorte Você é a pessoa mais sortuda Não, nem vem pra esse lado Vai pro lado de fogo, velho Você já tá com fogo Ó o tamanho do martelo Mateusinho O martelo dela É maior do que o meu titã, velho Será que vai ser justo, mano? É melhor ir na mão, não Você acha que vai ser? Então, é porque você vê como é justo O mundo é muito justo O que a gente já fez Ai, Gabi Você voltou, hein, Gabi Voltei, voltei E aí, juiz Como vai ser, juizão? Gabi Não vai poder, não Vai só na mãozinha Vixe Quantas de vidas Quantas de vidas você tem, Gabi? Que diante isso daí, viu Quantas de vidas você tem? Quanto que tá te dando Essa matela? Quantas de vidas você tem, Gabi? Com 180 de vidas Tá, eu tenho mais vidas Qual a sua força? Aperta Z Minha força? Minha força é 3 Ah, então pode usar Minha força é 6 E eu tenho 260 de vida Eita, pega Minha vida ainda tá subindo, velho Minha vida ainda tá subindo Ela sobe devagarzinho Nossa Ah, mas aí Olha o tempo aí, juiz E aí, juiz Me ajuda Ela tem com um martelo Ela é um martelo de garra E aí, juiz Me ajuda Não, não, não Vou esperar nada não Vai, no 3 Ah, boa, juiz 1, 2, 3 Vai Nossa Meu Deus Ainda bem que eu não fui pra cima Ainda bem que eu não fui pra cima Nossa Nossa Esse bagulho dá muito dano Dá muito dano Dá muito dano O quê? O quê? Mano, dá muito dano Agora que a minha vida terminou de subir, velho Você ficou com tanto de vida Hã? Não, já sei Vamos com a vida toda Vamos com a vida toda Vamos fazer ser justo Vamos fazer ser justo Eu não consigo entrar aí, velho Me prenderam Tira, tira Tira o Tito E coloca de novo Não, eu quero matar Aí, agora a gente tá com a vida cheia Os dois Os 26 de vida E aí, Matheusinho Tá Mas agora vai valer o Matheus? Não, pode valer Pode valer tudo Então tá, vai Um Dois Três Se mata Vai, eu garanto Meu Deus Agora eu fui pra frente Eu rushei Eu rushei de burrice Eu rushei de burrice Nossa, eu rushei muito burro Nossa, não era pra me ter rushado Eu sabia que ela ia usar Se pôde aí, eu ganhei de novo Nossa, mano E aí, Matheusinho Eu ganhei a final, Matheusinho Cadê o Jus que não decreta nada? Merecido, velho Merecido Nossa, mano Caraca, velho Oi Gabi conseguiu pegar os três mais fortes E ainda perdeu Perdeu a final Não, perdeu a final, velho É verdade, né, velho Porque o salada Não, o salada Eu te dou mais dano com a espada ou com o martelo? Deixa eu ver Dessa aí Dá um tapa com a espada Nossa, com a espada Com a espada A espada dá mais dano? Muito mais dano, muito Nossa, então Ó, é Com a espada A espada dá muito mais dano Muito, 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 muito mais dano Tem nem comparação, mano Nem comparação Bora mais um, bora mais um Não, o que mais um Ganhei e já era Ganhei e já era Não quero saber Eu ganhei Só chora Só chora Mas, rapazadinha Vamos ficando com o vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se gostaram, cliquem no botão de gostei Que isso daí me ajuda a estar fazendo cada vez mais vídeos Se não for inscrito Inscreva-se no canal Ative o sininho Estou postando três dias por dia Meio dia, três horas da tarde Seis horas da noite Tamo junto Um forte abraço Valeu, falou E tchau Fui, rapazadinha Até o próximo vídeo É nóis Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau